Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e estamos de volta com mais um projeto Pintura em Tecido. Nós vamos iniciar o nosso projeto de hoje, vou estar apresentando para vocês esse novo projeto. É um coelhinho feliz comendo a sua cenoura, mas só que antes nós vamos criar um espaço, um ambiente para o nosso coelhinho. Nós vamos estar fazendo uma pequena paisagem nesse tecido e, em outra ocasião, vamos estar pintando o coelhinho. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje fazendo pequenos bolsos do nosso trabalho. Nós vamos estar traçando, à mão livre mesmo, o espaço que a gente vai estar criando para o nosso coelhinho. Nós vamos imaginar que aqui tem uma cerquinha. Aqui sim, vai ser um caminho. Está dando para vocês verem mais ou menos aí? Deixa eu reforçar um pouquinho mais. Aqui na frente, a gente vai estar traçando também alguns focos para essa cerca, ó. Tudo a mão livre, não tem segredo. Bem tranquilinho. Muito bem. Vamos iniciar o nosso trabalho? Aqui o que eu fiz? Eu coloquei uma fita crepe para separar até onde vai ir a nossa paisagem. Deu para vocês visualizarem melhor, né? Vou pegar um pouquinho de água. Vou dar uma leve umedecida no meu trabalho, protegendo um pouco a parte do meu coelho, ó. Estou umedecendo. Olha só. Com água mesmo. Só água pura. Muito bem. Vamos agora entrar com a nossa tinta na cor branca. Peguei um pincel número 20 da Acrilex. Poderia ser da 4, 5, 6. Não tem problema, não. A tinta é bem aguadinha. Vamos estar trabalhando, preenchendo esses espaços de cima aqui todinho. Onde vai ficar a parte do nosso céuzinho, ó. É um trabalho rapidinho de se fazer. Dá um resultado bem legal. Para aplicar a tinta que não tem segredo, não. Vocês podem ir em movimentos circulares, pinceladas retas. Com o umedecido que eu dei no nosso tecido, essa tinta, ela espalha com mais facilidade. Aqui eu estou só dando uma basezinha com essa cor. Com essa tinta branca. Só para vocês diluírem um pouquinho a tinta branca. Que dá um resultado legal também. Porque se vier com a tinta pura por cima aqui, fica um trabalho muito carregado. Nós não queremos isso. Nós queremos um trabalho com mais transparência. Olha só. A gente vai estar criando um ambiente para o nosso coelhinho aqui. A gente trabalha mais ou menos as partes. Onde vai ficar o nosso céuzinho aqui, ó. Já aplicada a nossa tinta branca de base, vamos trabalhar agora com o azul celeste. Aqui nós temos o azul celeste e o azul caribe. Com a broxinha. Tiro o excesso no pratinho. Tirei o excesso aqui no meu pratinho. Distribuí bem essa tinta, ó. Com o azul celeste. Vamos trabalhar agora essas pinceladinhas que vão subindo, formando o nosso céuzinho, ó. Olha só. Vocês vão colocando em movimentos circulares, vão subindo aqui em volta da nossa cerquinha, do traçado da nossa cerquinha. Vamos discretamente sumindo com essa tinta. E vamos trabalhando nesse movimento de bambolê para não ficar muita divisa no nosso trabalho. Olha. bem suave, bem tranquilo, mantendo um pouco de luz mais iluminadinho lá no horizonte. Muito bem. Aqui nós estamos trabalhando com a tinta mais suave. E vamos trabalhando em movimento de bambolê em movimentos circulares. Para vocês entenderem melhor. Olha só. Não fica um trabalho manchado porque eu dei uma leve umedecida com água no início. Agora eu vou imaginar onde vai ficar as minhas nuvenzinhas. Eu vou entrar com um tom de azul caribe. Olha só. Estou com a minha broxinha. poderia ser qualquer outro pincel. Não precisa ser necessariamente a broxinha não. Essa broxinha aqui eu vou passar o nome dela para vocês. É da TIC. 803 número 4 Cerda Brasil. Agora eu vou fazer um leve um leve sombreado aonde eu vou querer que vai entrar as minhas nuvens. Olha só. Aqui eu quero uma nuvenzinha. Aqui sim eu quero outra. Olha só. Vou marcando aonde que eu quero para a parte de nuvens. Aqui também. Olha só. Aqui eu estou com o azul caribe. Lembrando que eu iniciei com a água. Depois eu vim com o branco. Depois eu vim com o azul celeste. Agora eu estou entrando com o azul caribe. Olha só. Muito bem. Agora eu vou estar limpando a minha broxinha. Limpando a minha broxinha. vou estar pegando um pouquinho do branco. Colocar um pouquinho do branco aqui na minha tampinha. Olha só. Peguei o branquinho. Vem agora sem tirar o excesso do branco no prato sem nada. Eu vou marcar as minhas nuvenzinhas. Olha só. Deixa eu chegar mais para cá para vocês visualizarem melhor. Olha lá. Onde está as minhas nuvenzinhas. eu vou marcar assim com um pouquinho a mais de tinta. Aí eu vou subir um pouquinho com esse branquinho para cima separando aonde que eu quero a minha nuvenzinha. Quero a nuvenzinha bem gordinha eu faço essa parte de cima também aqui assim. E vou trabalhar o centro dela deixando esse volume de tinta aqui assim. Que dá um efeito bem legal. Peguei mais um pouquinho. bem para essa nuvenzinha de cima aqui. Olha só que lindinho que está ficando o nosso céuzinho. Vamos para essas nuvenzinhas aqui agora. Vamos para essa aqui também. vou pegar um leve tonzinho da cor laranja bem pouquinho mesmo. Olha só ainda vou bater um pouquinho no meu pratinho para distribuir ela aqui. Vou dar uma leve alaranjadinha nessa região aqui. Vou tirar o excesso do paninho que tudo vai perceber que está ficando muito ainda. Bem pouquinho. Olha só para a gente dar um tonzinho de cor nessa parte aqui. olha só bem pouquinho tom laranja. Agora pessoal nós vamos passar para nós fizemos o terceiro plano que é o último vem para o segundo e o primeiro plano. muito bem. Vamos trabalhar agora com as pequenas arvorezinhas ali. A gente trabalha com a cor de base vamos trabalhar com o tom de verde o verde vou pegar um tom de verde mais escuro que é o verde pântano. Olha só a gente vai estar batendo essa tinta para estar formando a nossa vegetação que está lá por trás vamos iniciar então aqui olha só a gente está fazendo a parte de sombra aqui para nossas arvorezinhas já vai fazendo o movimento que ela vai ter lembrando que isso aqui é a parte de sombra a base sempre é mais escura aqui eu estou com o pântano aqui sim eu tenho umas arvorezinhas bem menorzinhas ó bem pequenininhas aqui sim eu vou descer para essa parte de cá onde também tem essa vegetação aqui ó só ir batendo aqui a base não precisa se preocupar agora vamos entrar com o tom de verde o verde pinheiro vamos dar mais umas batidinhas com o verde pinheiro pegadinha do lado só do pincel aqui eu ainda continuo com o pincel pitual vamos soltar um pouquinho essas folhagens aqui olha estou soltando as folhagens agora vou entrar com um pouquinho do do sépia pode estar trabalhando uma partezinha de sombra aqui embaixo aqui ó tudo com batidinhas vamos só batendo um pouquinho do sépia para estar trabalhando a parte de sombra aqui na nossa aqui eu trabalho em posição horizontal para essa parte de sombra que está aqui muito bem muito bem agora nós vamos trabalhar o tronquinho das nossas árvores vamos estar utilizando um tom mais escuro vamos estar pegando o preto a gente está fazendo o tronquinho vamos usar o preto com um pouquinho de branco olha só aqui tem uma arvorezinha vamos trabalhar o tronquinho dela aqui aqui é uma pintura bem solta é para vocês soltarem a credibilidade de vocês muito bem por cima desse branquinho vamos entrar com um pouquinho de aliás por cima do preto coloca um pouquinho de luz com branco aqui ó só para destacar um pouquinho mais o tronquinho isso aqui é uma pintura que você está vendo de longe bem longe então tem que ser tudo um pouco desfocado não pode ficar nada muito realista aqui não porque senão perde o sentido tem que ficar realista que é só o nosso coelhinho depois que ele vai estar em primeiro plano muito bem agora nós vamos soltar essas pinceladinhas nós vamos trabalhar agora aqui eu estou com o pincel da Piquituri Tigre 844 número 2 vai ser o pincel da cerdas do cabo amarelo também só vocês cortarem ele arredondadinho que dá certo também nós vamos entrar batendo agora com os tonzinhos de verde mais claro para a gente soltar essas folhagens olha só aqui eu estou com o verde músico peguei do ladinho só do pincel e vou estar batendo para soltar essas folhas dessa árvore aqui olha só parte de cima do tronquinho vem para esse aqui também aqui eu estou colocando movimento nessa folhagem olha só com batidinhas sempre pegando a tinta do ladinho só do pincel olha só não precisa correria vamos entrar agora com o tom de verde mais claro nem limpei o pincel esse aqui é o verde maçã aqui a gente não precisa soltar mais as folhagens ainda olha só se eu quiser fazer uma um folhar diferente eu poderia bater um outro tomzinho eu quero deixar bater por aqui afora aqui umas coisinhas diferentes muito bem a parte das árvorezinhas já estão prontas prontinhas vamos agora para a nossa estradinha aqui nosso chãozinho deixa eu borrifar mais um pouquinho de água parece que você quer levar essa cadinha nós vamos trabalhar aqui essa estrada com oceano natural um pouquinho de vinho e um pouquinho de cérebro dando profundidade vamos trabalhar com as pinceladas horizonte olha olha só nesse sentido aqui aqui eu estou com o pincel número 20 054 aqui estou dando pinceladas longas sempre na mesma posição pode encostar bem aqui próximo do barradinho para ficar um acabamento mais perfeito aqui olha só que eu estou esfregando o meu pincel eu pego a carga de tinta de um lado só do pincel e vou esfregando essas risquinhas que vão ficando aqui não é defeito é um efeito olha só porque como meu tecido está úmido levemente umedecido essa tinta vai expandir um pouquinho e vai dar o resultado que eu estou aguardando muito bem agora nós vamos entrar com um pouquinho um pouquinho de vinho misturado no fiena juntamente com um pouquinho de sepe faço uma misturinha aqui no meu pratinho uma sujeirinha e vamos trabalhar essas partes mais profundas aqui nós vamos pegar essas pinceladas aqui com esse movimento aqui para lá e para cá olha só entrando e saindo do nosso tecido para dar a impressão de profundidade nessas partes aqui olha só com isso eu consegui um tom de marrom mais escuro mistura aqui o que eu fiz misturei o siena natural um pouquinho de vinho deu esse tom aqui olha só dá algumas pinceladinhas para ficar fora de sombra vou agora por outro ladinho com um pouquinho menos aqui só dando umas pinceladinhas nessa parte aqui para dar um pouquinho mais de profundidade nessa área aqui também olha só o horizonte aqui limpei meu pincelzinho pego um pouquinho do branco agora vamos dar algumas pinceladinhas para ficar fora assim para colocar um pouco de luz nesse caminho aqui o branco não vai parecer branco ele vai dar um tom de marfim por causa do siena natural que está por baixo vamos trabalhar agora com a tinta preta o toco da nossa cerquinha ali peguei do ladinho só a tinta no pincel vamos aqui marcar a nossa cerquinha fiz um muito bem agora vou pegar a tinta no cantinho só do pincel e vamos traçar aqui acompanhando o movimento aqui olha só um pouquinho de branco ilumina algumas partes do toquinho aqui só com as pequenas apertadinhas já consigo fazer essa parte dele mais iluminadinha muito bem peguei um pouquinho do verde vamos trabalhar algum tonzinho de verde por aqui afora tipo uma graminha que está saindo aqui tipo assim estou limpando meu pincelzinho nessa parte aqui entre a estrada aqui olha só vou colocando um pouquinho do verdinho trabalhando sempre nesse movimento aqui de horizontal muito bem essa parte está pronta vamos passar para essa parte de cá agora essa parte de cá é a mesma coisa dessa parte que vem a parte da grama aqui vou fazer só um gramado e vou estar utilizando um tom de verde mais claro eu estou preenchendo esse espaço aqui vou estar humedecendo também meu trabalho aqui olha se eu humedecido bem vamos trabalhar agora a parte da graminha bem rapidinho trabalhar a pinceladinha aqui no pratinho olha só distribuir bem a tinta vamos agora preencher esse espaço aqui aqui tem um tronco ainda a ser aqui não tem problema isso vai ser feito por último vamos trabalhando procure trabalhar as pinceladas sempre na mesma posição para não ficar um trabalho manchado o verde maçã ainda é legal porque ele é um ele é o mais transparente então ele não mancha muito o tecido não então acho legal você está adquirindo o verde maçã vem aqui agora vamos com um pouquinho de verde pinheiro trabalhar essas partes aqui agora está batendo essa tinta puxando um pouquinho para dentro na medida que eu coloquei a tinta eu vou dando umas batidinhas puxando ela que consiga esse volume dá a impressão que tem um barranco do outro lado da estrada do alto e do baixo relevo coloca e trabalha assim eu consigo movimento aqui na minha estrada olha coloquei puxei suavizei olha só como que fica legalzinho do outro lado aqui eu entro com sépia puro para colocar um pouquinho mais de sombra aqui assim quero um pouquinho de sombra nessa parte aqui ao contrário então aqui eu já estou entrando com sépia purinho hoje eu fiquei muito feliz com o comentário de uma querida ela falou assim que eu sou amigo das madrugadas dela que ela fica vendo meus vídeos durante as madrugadas quando ela perde o sono que legal que você se encontrou em mim em meu trabalho um momento de de carinho de amizade de respeito que você fica aí assistindo meus vídeos eu fico muito feliz com isso de saber que eu estou te ajudando de alguma forma muito legal isso saber disso continua assistindo meus vídeos divulgando compartilhando que cada dia mais eu vou me sentir mais à vontade de estar postando mais vídeos para vocês quero agradecer os comentários os comentários de vocês para mim é muito enriquecedor eu fico mega feliz com isso muito legal mesmo muito obrigado tá gente por tudo que vocês têm feito e fazem minha vida vocês fazem diferença na minha vida vamos fazer a base do coelhinho com o verde pinheiro o apoio aqui coloca a tinta e trabalha para fazer um apoio para o nosso coelhinho espalha bem espalha bem entrar com um pouquinho do pântano aqui para dar uma escurecidinha aqui com um pouquinho do branquinho para dar uma profundidade aqui colocar mais luz e assim nós vamos criando um espaço perfeito para o nosso coelhinho feliz é o momento de Páscoa né então eu resolvi fazer esse coelhinho a gente está lembrando desse período agora de Páscoa eu só estou acrescentando mais um pouquinho de verde para dar mais uma preenchidinha na trama do tecido tem uns moitinhos assim vai dando uns batidinhos assim de leve para a nossa moitinha trabalha um pouquinho a pinceladinha para fazer o apoio da moitinha e vem com um pinceladinho menorzinho para a gente está batendo as moitinhas que tem por aqui a fora a moitinha a vegetação aqui também tem bate um pouquinho sempre escurecendo a base para não ficar nada voando entra com um pouquinho de sépia para escurecer mais e assim vai vamos trabalhando vamos dar agora uns risquinhos para dar acabamento vamos puxar aqui alguns risquinhos entra com um pouquinho de luz vamos bater uma vegetação coloridinha para cá fora aqui dá uma alegradinha aqui um pouquinho de branco para iluminar e assim meu pessoal para o nosso vídeo não ficar muito demorado nós vamos parar por aqui nessa primeira parte espero que vocês gostaram desse projeto de hoje se vocês gostaram dê um joinha dê um like e ajude a divulgar esse nosso trabalho eu volto com o nosso coelhinho e a cerquinha para dar acabamento aqui no nosso projeto fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho